Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo. Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é Lord of Darkness, Nobunaga's Ambition, ou como ele ficou conhecido no Japão, por Super Nobunaga no Yabou, Bushou Furonko. Nome gigantesco, para variar, foi desenvolvido e publicado pela Koei, é daqueles joguinhos de estratégia de guerra, com histórias reais do Japão. Quando envolve o Nobunaga, tem muita fantasia ali também, né? Para os caras, o maluco era a encarnação do capeta, ou fez pacto, ou coisa do tipo. Nobunaga, nossa senhora, o vilão mais recorrente da história dos videogames japoneses. Mas vamos dar uma olhada aqui, a última vez que eu joguei um da Koei, eu não consegui ir para frente. Foi a história dos Estados Unidos com a Inglaterra na libertação, na independência, né? Esse aqui agora é no Japão mesmo. Mas vai ser igualzinho, cara. Podemos escolher qual exército que a gente vai ser, ó. Os estados de guerra... Não. Qual cenário? Ah, tá. Vai ser os estados de guerra, ou o Nobunaga se rendendo aos inimigos. Vamos no Nobunaga se rendendo aos inimigos. Que modo que a gente vai jogar? Modo histórico. Multiplay não dá porque eu só estou sozinho, né? Que Daimyo que eu quero ser? Eu quero ser o Daimyo da Twitch. Eita, esse é o Oda Nobunaga, esse, cara. Eu não vou querer assistir as batalhas dos outros lugares. Eu quero assistir só as minhas. Os Daimyo estão fazendo os esquemas. E é isso aí, cara. Vale salientar que esse jogo saiu no Japão em 91. E depois, só em 94 que ele saiu traduzido, cara. Olha que absurdo, mano. Três anos depois, por algum motivo, alguém achou que seria uma ideia legal lançar esse jogo, cara. Quais são as suas ordens? A gente tem... A gente tem 95 GP. R, a gente vê o mapa. A. Ah, tá. É o A. O que a gente vai fazer? Se mover, mandar, batalhar, recrutar, treinar, pagar os homens. Eu quero batalhar. Quero ver uma luta. Quero ver porrada. Porrada! Que estado a gente vai atacar? Vamos atacar esse aqui que está menorzinho, ó. Esse aqui. Chega o reio. Quem vai atacar? O Gamu Ujisato? Ou o Gamu Katahide? Vamos com esse maluco aqui, ó. Para levar os dois? Leva os dois! Ataca todo mundo, não passa um cartão. Quem vai comandar o ataque? O Ujisato. Que é mais brabo. O soldado para ser o general. Quantas divisões você vai querer levar? 1 de 80. Vamos levar 45 divisões. Soldado de general. Aqui. Essa aqui é... Tem que ter... Tem que ter nem cartil, né, mano? Vamos ver se eleva 15 desse. Ah, mudou. Eu escolhi se vai atirar ou se vai... Ou se vai a cavalo. Peraí, aqui eu quero a cavalo, na real. Não. Não tá bom assim. Não vou ter nem nada mesmo. Isso é o que eu quero, isso. Isso é o que eu quero agora? Quanto arroz? Cara, leva... Quanto a 110 arroz, vai. Não, isso não precisa. Leva 75 arroz. Meu Deus do céu. Vai assim, leva 100. Vai, leva 100. Tá ótimo. Tá tudo certo. Não tem dúvidas que nós vamos... E a batalha é isso aí, cara. A gente vai ver se o pessoal tá treinado, se não tá. Os planos. E esse é o Lord of Darkness, gurizada. Com esse nome parecia ser algo muito mais legal, né? Não fala pra mim. Pois é, eu também achei. Mas esses joguinhos aqui são meio... É... Chegaram os reforços. Agora vocês vão tomar. Mas é isso aí, mano. Não vai mudar muito disso. A batalha é mais tabuleiro e estratégia do que jogo mesmo, propriamente dito, né? Eu... Vou pras perguntinhas, então. Primeiro de tudo, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Você já conhecia Lord of Darkness? Já tinha jogado esse jogo antes? Ou é a primeira vez que estão vendo? Estão vendo aqui conosco? Deixa aí nos comentários. Pra gente saber a sua experiência com esse joguinho. Gosta desse tipo de estratégia. Não é muito a minha área, né? Mas eu quero saber também a perguntinha que vale... Um milhão de Nobunagas derrotados! Vocês teriam Lord of Darkness Nobunagas Ambition na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca do Super Nintendo? Hã, 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 hã? Olha, eu particularmente não teria. Não me chamou a atenção. Não é o tipo de estratégia que eu prefiro. Eu gosto... Eu gosto muito mais, né? De RPG estratégia. Seu personagemzinho aí pode errar, pode não errar. É parecido. É a mesma coisa se for parar pra ver? É. Mas a premissa é diferente, né? A premissa desse não me... Não me pega, tá ligado? A premissa desse também... Não quero, sabe? Não me agrada. Então, por mim, eu particularmente não teria. Mas quero saber de vocês. Quero saber... Se vocês teriam. Se deixa guardadinho. O que vocês fariam. E... E é isso aí. E bacana. E... Tamo junto, gurisara. Aproveite. Deixa o joinha que é muito importante pro canal. Mesmo que você não tenha gostado do jogo. Joinha no vídeo é muito importante. Os caras que atiram. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grandíssimo abraço. E se já. Tchau, tchau. Olha só, Daniel. Esse que não estava todo em japonês. Você até conseguiu avançar, rapaz. Não é mesmo? Você atirou, atacou, brincou. E... Eita, bexiga. Tá tomando uma sova agora. Vai... Você vai morrer, hein? Ou nada, Linkgola. Fica tranquilo que aqui o Nobunaga é nervoso. Nobunaga não tem medo de nada nem de ninguém. É medo de Naga? Não, Linkgola. Pelo amor de Deus. Encerra o vídeo sem piadinha essa graça. Desculpa. Foi mais forte do que eu. Puxa, 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 puxa. Então, espadinha para cima para os membros do clube. E todo mundo que assistiu esse vídeo. Um abração para vocês.